Música Na realidade o prefeito Roberto já até terminou o gerente de postura que pudesse fazer um estudo e fazer até a enumeração daquelas bancas ali no centro, não tirar os ambulantes do centro e sim organizar, padronizar as bancas de acordo que a calçada fica livre para poder passar o pedestre, para poder passar o cadeirante, para ter sensibilidade. E também cadastrar esse pessoal, porque nós sabemos que ali tem gente que tem duas, tem três, tem quatro bancas. E a finalidade ali não é esse tipo de comércio. A finalidade ali é que o ambulante possa ali ter sua banca e levar o sustento à sua família. Música